Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meio campista que está em negociações para reforçar o Botafogo Estamos falando de Fran Sérgio, 31 anos de idade, que fez carreira em Portugal Jogou a última temporada na França e chega para ser mais um atleta alvinegro No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Ver mapas de movimentação, entender a sua função dentro de campo Ver seu histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link, tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Fransérgio Na última temporada europeia, temporada que acabou de terminar lá no velho continente 21 barra 22 Lembrando que o jogador tem 31 anos de idade, 1 metro e 87 Iniciou a temporada pelo esporte em Braga, fez 3 partidas pelo clube que ele mais jogou Na carreira, depois se transferiu para o Bordeaux da França, tá bom? Vamos lá, 30 partidas que ele fez nessa temporada, somando as duas equipes 17 delas como titular Marcou um golzinho, deu duas assistências 6 passes para a finalização Recuperou a posse de bola em média 6,8 vezes A cada 90 minutos, um número assim que não é bom, tá? Para um volante de marcação, daqui a pouco a gente vai entender a sua função Ele não chega a ser aquele cão de guarda na frente da defesa Mas fica aí em mente que não é um cara com poder de marcação tão elevado, tá bom? Desperdiçou a posse de bola em média 10,4 vezes A cada 90 minutos, ganhou 46% das disputas de bola por cima Aqui é uma valência do jogador, né? Um cara muito alto, 1,87m, até ofensivamente também se faz valer muito Da boa bola era e 46% é um número legal Acertou 78% dos passes que tentou Tomou 10 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o francês Nessa última temporada Galera do Fogão, conta pra mim nos comentários do vídeo O que você achou dessa última temporada do jogador Aproveita pra se inscrever no canal Deixar aquele likezinho Claro que eu vou trazer mais informações Vou dar a minha opinião Mas como eu sei que você adora uma promoção Um descontinho Estou trazendo o nosso super cupom lá na Centauro Galera com ele, o FB Scout 10 Vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro e tem um monte de coisa legal Do Botafogo, como por exemplo, casacos Boné, estão chegando aí os novos uniformes Tudo isso vai ter na Centauro Com o nosso cupom Roupas de Inverno Muita coisa bacana Pra vocês aproveitarem com o nosso cupom Vou deixar tudo na descrição do vídeo O link e o cupom Evidentemente, tá bom? Voltando pro jogador, pro francés Nessa última temporada Bem, pessoal, ele chega Depois de muitas temporadas Atuando em Portugal Pra jogar pelo Bordeaux da França Que não é uma equipe super forte Mas é uma equipe tradicional Do futebol francês Ele até começa Sua trajetória como um titular Da equipe francesa Mas ele vai perdendo muito espaço Ao longo da temporada Já termina o ano Sendo mais um reserva Do que um titular Dos últimos 10 jogos Que o Bordeaux fez Na temporada Ele só foi titular em 3 deles Em vários Ficou no banco Sem sequer entrar Na maioria das vezes Que ele ficou no banco Sem jogar Nessa temporada Foi já na segunda metade Do ano Então foi um cara assim Que não conseguiu ter Um bom momento Com a camisa Do Bordeaux da França Então tecnicamente E fisicamente também Porque vai ter que esperar A reabertura da janela E não vai chegar assim Voando Pra reforçar o alveneco Beleza? Posicionamento Função dentro de campo Afinal de contas O Fran Sérgio É um primeiro volante É um segundo volante É um meia Mais ofensivo Por onde ele pode jogar Nesse esquema de jogo Do técnico português Luiz Castro Vamos entender isso? Então chama na tela Pra gente poder ver Mapas de movimentação Mapas de calor Do Fran Sérgio Nas últimas duas temporadas Tá bom pessoal? E aqui é bem interessante Dá pra gente conversar bastante Sobre isso A gente percebe que Nos dois mapas As intermediárias São as áreas De maior atuação Do jogador Mas tem diferença Tá bom pessoal? Na temporada 21-22 Ele foi mais um volante Do que o meio A gente percebe Que uma intermediária defensiva Especialmente na zona central Tá mais ocupada Ele não chega a ser Aquele primeiro volante Mas é um meio campista Que sai muito não Que encosta muito Na defesa Pra fazer a saída de bola Um cara que abusa Das bolas longas Sai jogando Por baixo Não tem tanto poder De marcação Tem mais uma qualidade Na saída de bola Entretanto Na temporada 20-21 E até no ano anterior Deixa eu ver isso daqui a pouco Ele foi mais um meio ofensivo Um terceiro homem Segundo homem De meio campo Do que um volante Propriamente dito E reparem Na temporada 20-21 Pessoal Até como comando do ataque A zona central Da área também tá Com muita ocupação Ele não chegou a ser Um centroavante Mas muitas vezes Durante as partidas Fez a função De um cara lá No comando do ataque mesmo Ele é um jogador bem alto Um metro e oitenta e sete Tem uma boa Infiltração na área Tem um bom jogo aéreo Com a camisa do Sporting Braga Chegou em alguns jogos Até ser um centroavante Então é um cara Que muitos vão chamar De volante Porque jogou assim Na última temporada Mas não é um cara Com poder de marcação É um cara que tem Média de recuperação Na posse de bola Por temporadas bem baixas Normalmente Pra um volante É um cara mais Que participa da saída de bola Passe longo Tabelando Com os zagueiros Infiltração até na área Pra poder aparecer Como elemento Surpresa Não é muito aquele volante Com estilo marcador Que acho que o Botafogo Talvez estivesse precisando De um cara Com essa característica Mas daqui a pouco A gente fala um pouco mais Sobre isso Tá bom? Lá no nosso Telegram 0800 pra vocês Tem um link Na descrição Vou colocar um compilado Em vídeo pessoal Com as últimas 15 vezes Que o jogador Teve a bola dominada E tentou sair jogando Com passes longos Vocês vão poder entender Um pouquinho Essa questão do posicionamento Do jogador De ele gostar de encostar Na zaga Sair jogando Com passes longos Vamos ver se ele teve Uma boa qualidade Um alto grau de acerto Nesse tipo de jogada Nosso Telegram 0800 Link na descrição Tá bom? Beleza Com a cabeça do Bordeaux Conseguimos entender Mais ou menos O que ele produziu Por onde ele jogou Mas e no Sporting Braga Quando ele chega na equipe Que ele mais vezes Jogou profissionalmente Será que ele conseguiu Ter um bom rendimento Jogando um pouco mais à frente Como nós falamos Deu assistências Conseguiu marcar Muitos gols Chama na tela Pra gente conferir Pequeno histórico Na carreira Dos umas 4 temporadas De Francérgio Como atleta profissional Todas elas Com a camisa do Sporting Braga Beleza? Vamos lá Temporada 17-18 Fez 25 jogos 18 Como titular 4 gols marcados 2 assistências Temporada 18-19 Começou a ganhar um pouco Mais de espaço 35 jogos 27 Como titular 2 gols marcados 4 assistências Temporada 19-20 Aqui talvez Um dos anos Que ele mais jogou Que ele conseguiu Ter mais protagonismo Com a camisa do Sporting Braga 42 jogos 38 Como titular 7 gols marcados E 3 assistências Reparem pessoal Como sempre Vinha tendo Bons números ofensivos Só na última temporada Que caiu um pouquinho Porque ele recuou Um pouco mais Dentro de campo Mas por exemplo 10 participações Diretas pra gol Pro meio campista Que não chega a ser um atacante É um número interessante Veio a temporada 20-21 Temporada anterior a essa Que acabou de terminar Seu último ano completo Lá no Braga 44 jogos 35 como titular 8 gols marcados Mais uma vez Aquele faro artilheiro Que nós vimos lá No mapa de movimentação Jogando às vezes Até como centroavante E uma assistência Ao longo da temporada Então a reta final dele Pelo esporte Braga Foi positiva Foi um cara que teve Até um certo protagonismo Dentro do contexto Do futebol português Teve uma queda Razoável de desempenho De minutagem Lá no Bordeaux Mudou de posição Também isso é importante Pra gente avaliar o jogador A gente consegue ter Um panorama geral Das suas últimas temporadas Tá bom? Voltando pra mim Pessoal A reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Fran Sérgio Pra reforçar o Botafogo Bem galera Acho que agora A gente pode subir um pouco Mais o nosso sarrafo De cobrança Em relação aos reforços A contratação ainda Não está confirmada Né galera Saiu A notícia que tem A negociação Ele deu uma declaração Agora há pouco Numa entrevista Indicando que vai chegar O Botafogo Então por isso Que a gente está gravando Mas caso ela realmente Se confirme Eu acho que é um jogador Que o Botafogo Nesse momento Talvez não precisasse Tem qualidade técnica Ela jogou recentemente Em um bom nível Sim já fez isso Mas eu acho que o Botafogo Nessa primeira janela Logo após o estadual Já contratou muito jogador Nessa situação Até muito jogador Pra essa posição Já tem lá o Patrick De Paulo Tem o Luiz Oiyama Tem o Lucas Fernandes Vários jogadores Tem o Tietch Vários meio campistas Que tem uma certa qualidade Com a bola no pé Na saída de jogo Mas também Talvez deixe um pouco A desejar No momento defensivo O Fran Sérgio É mais um cara Com essa característica Ele pode jogar Até um pouco mais à frente Do que esse que eu citei Agora há pouco Mas eu acho Que é um cara Que não chega Pra mudar o nível Do Botafogo Vai ser mais uma aposta Talvez mais um cara Pra compor o elenco Mais um jogador Que fez carreira em Portugal Acho que a gente pode Começar a questionar Um pouquinho isso Em relação ao scout Que eu também defendi Aqui nos últimos meses Mas Pra essa segunda janela Eu sinceramente Esperava um jogador De um outro quilates Com outras características Pra agregar mais coisas Ao elenco do Botafogo É um jogador ruim Não chega a ser um jogador ruim Mas um jogador mediano Que vai ser uma aposta Que vai ter que se readaptar Ao futebol brasileiro Acho que o elenco do Botafogo Sinceramente Já tá muito cheio A não ser que saia o Tietê Saia o Lucas Fernandes Saia o Luiz Oiyama O Patrick de Paula Saia alguns desses jogadores Que acabaram de chegar Não vejo muito sentido Nessa contratação Sinceramente Não faria Essa aposta no francês Caso o elenco Desculpem Continue dessa maneira Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor alvinegro Se gostou dessa contratação Se concorda Se discorda Dei minha opinião Conte-me tudo Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts Por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profetias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui Dá jogo Com cotação sem igual